Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respirar uma inocência como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo, um sonho dourado, a vida, um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Oh, dias da minha infância, oh, meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias, de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberta, o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, a roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras, das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. a sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Que amor, que sonhos, que flores, Obrigado.